O Jardim Municipal de Valença transformou-se numa terra de duendes, cheia de brincadeiras. O Pai Natal, uma pista de gelo e pinturas faciais são algumas das atividades que divertem os mais pequenos. Eu gostei muito e já estou na pista de gelo. É muito divertido. Eu sempre vim aqui e o que mais me gostava era a pista de gelo. Porque é uma coisa que sempre fui com meus amigos e me gusta. Muito. Eu fiz a patinagem, o arborismo, estou a gostar. É a primeira vez que vim e acho que está a ser divertido. Por estes dias, centenas de visitantes colhem Valença para passar uma tarde divertida em família. Dias como hoje que não sabes o que fazer, vir a um lugar como este em que tens várias atividades é perfeito. A Duendelândia é um mundo encantado para os mais novos. Já para os faz da neve de todas as idades há uma outra atração na Fortaleza de Valença. Todos os dias, a cada meia hora, cai neve na Praça da República. A Duendelândia e a Neve na Praça são duas iniciativas preferencialmente dirigidas para os miúdos, mas também que acabam por atrair também os graúdos que vêm acompanhar os seus filhos, os seus netos. E portanto, estas duas iniciativas enquadram-se naquilo que é a agenda do município para a programação de Natal. Enquadra-se no Valença é Natal 2022 e temos aqui todo um contexto para que as crianças possam visitar Valença e ficar encantadas com aquilo que podem encontrar aqui durante a programação de Natal. Até ao dia 18 de dezembro, há neve na Praça e a Duendelândia está de portas abertas em Valença. Tchau! 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 Tchau!